Você é o negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu Me enganha na mãe e babau, leva meu coração Você é meu erva, lábio de mel É um príncipe negro cheirando a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pra as estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, acabou de pecado, menino danado Fiquei balançado, confesso, matei com a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem nessa sala Meu peito ridido, malandro vestido, será que é extinto? Mas quando te vejo me feito, meu beijo retoca o batom A sensualidade da raça é o dom Só você, meu erva, não é tudo de bom Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu Me enganha na mãe, babau, leva meu coração É, você é meu ébanado de mel É o príncipe negro cheirando a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas, pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançado, confesso, matei com a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem nessa sala Meu peito ridido, malandro vestido, será que é extinto? Mas quando te vejo, meu peito me fez É, toca o batom A sensualidade da raça é o dom Só você, meu é, mano, é tudo de bom